Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês o efeito Camp Blue. Eu tô aqui com a foto aberta no Lightroom, eu vou apertar na opção Luz e vou fazer as seguintes alterações. Em exposição eu vou colocar 0,10, só vou dar um toquinho aqui ó. Em contraste eu vou aumentar pra mais 30, em realces eu vou diminuir pra menos 20, em sombras eu vou aumentar pra mais 70, lembrando que pra aumentar de 5 em 5 é só dar uns toquinhos ó, na tela que ele vai aumentando, mais 70. Em brancos eu vou diminuir pra menos 50 e em pretos eu vou aumentar pra mais 30. Feito isso eu vou na opção Curva que fica aqui em cima e vou criar um ponto aqui e aqui. Eu vou descer esse primeiro ponto que eu criei ó e também vou descer esse outro ponto. O desenho vai ficar mais ou menos assim. Feito isso eu vou apertar em Concluído e agora eu vou mudar pra opção Cor. Nessa opção em Temperatura eu vou diminuir pra menos 10 e em Matiz eu vou aumentar pra mais 10. Na opção Vibração eu vou aumentar pra mais 70, mais 70 e em Saturação eu vou diminuir pra menos 20. Beleza, agora eu vou na opção Mistura de Cor que fica aqui em cima. Em Vermelho eu vou diminuir o Matiz, menos 10 de Matiz e já vou mudar pra opção Laranja. No Laranja eu vou diminuir o Matiz também pra menos 10 e em Saturação eu vou aumentar pra mais 20 e em Luminância também mais 20. Feito isso eu vou mudar pra opção Amarelo e em Matiz eu vou diminuir pra menos 50 e em Saturação eu vou diminuir totalmente, menos 100. E em Luminância eu vou aumentar pra mais 20. Vou mudar pra opção Verde. No Verde eu vou diminuir menos 50 de Matiz. E em Saturação eu vou diminuir pra menos 70. Em Luminância eu vou aumentar pra mais 20. E vou mudar pra opção Azul. Nesse primeiro Azul eu vou aumentar o Matiz pra mais 100. E vou diminuir a Saturação pra menos 80. Agora eu vou mudar pra outro Azul e vou diminuir o Matiz pra menos 20 e a Saturação eu vou diminuir pra menos 45. Menos 45 e a Luminância eu vou aumentar pra mais 10. Feito isso eu vou mudar pra outro Azul e nessa opção em Saturação eu vou diminuir pra menos 80, ó, menos 80 e em Luminância eu vou aumentar pra mais 30. Agora eu vou mudar pra opção Rosa e nessa opção eu vou aumentar o Matiz pra mais 20 e vou diminuir a Saturação pra menos 20 e a Luminância eu vou aumentar pra mais 20. Feito isso eu vou diminuir a Saturação pra mais 20 e a Luminância eu vou aumentar o Matiz pra mais 100. Feito isso eu vou apertar em Concluído. E agora eu vou aqui na opção Gradação, que é a antiga tonalidade dividida, que fica do lado de Mistura de Cor. Então, nessa opção Sombra eu vou colocar o Matiz em 210. Lembrando que se no seu Lightroom estiver assim, ó, é só você clicar nessa setinha aqui que ele vai descer as opções pra você alterar. Matiz, Saturação e Luminância. Então, Matiz tá lá, 210. A Saturação eu vou aumentar pra 10. Vou em Equilíbrio e também aumento pra 10. Agora eu vou aqui no disco de cor Tons Médios e vou fazer a seguinte alteração. Em Matiz eu vou colocar em 215. 215. E em Saturação eu vou aumentar pra 10. Agora eu vou na opção Realces. Em Matiz também 215. Aí, 215. E a Saturação eu vou colocar 20. Beleza, feito isso eu aperto em Concluído. E agora eu vou aqui na aba Efeitos. Nessa aba eu vou alterar a textura pra mais 20. E a Claridade, 10. E em Desembaçar eu também coloco 10. E esse é o antes. E esse é o depois. Legal, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal. Que em breve tem mais vídeos aí pra vocês. Fui! E aí 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 E aí